Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. E hoje, galera, algo muito esquisito está acontecendo. Como vocês podem ver, eu estou chegando aqui no salão e simplesmente a ícone do pôquer não aparece. Eu estou jogando pelo Xbox. Como vocês podem ver, eu estou no Xbox. Então, galera, eu quero trazer esse vídeo aí para debater esse assunto. Isso está acontecendo com você também? Eu não olhei no PS4 hoje, galera. E assim, o que a Rockstar está fazendo? Isso é um bug? Ela realmente tirou o pôquer? A gente sabe, galera, que tem algumas regiões do pôquer. Como, por exemplo, aqui. Também era para ter uma mesa do pôquer. A ícone não está lá. Onde mais? Blackwater também tem um pôquer. Sempre a ícone ficava ao lado aqui. Não está mais. Será que a Rockstar planeja alguma coisa aí? Será que amanhã tem uma possível atualização? Por que ela mexeu? Ó, os salunsas. Sempre os pôquer estão no salum, ó. Aqui era para ter outro. Também não tem. Então, galera, para a gente, né, que joga na sessão solo. Fudeu. Aí, ó. Já era. Não aparece os pôquer, galera. Eu não sei o que está acontecendo. Deixa nos comentários se você reparou isso, tá? Assim, eu estou trazendo esse vídeo porque é uma mudança, tá? Brusca no jogo. Por quê? Cara, muita gente depende do pôquer. Não só para bugar a sessão. Tem gente que realmente joga o pôquer, tá? E assim, cara, fico triste porque estou com medo de represária. A gente sabe, galera, que assim, quando você está sendo atacado na sessão, você não tem produtividade, né? No meu caso aqui, eu estou com a saga do ouro aí, mano. E assim, galera, confesso que eu estou com medo aí. Vamos ver como é que vai ser isso aqui quando eu abrir live. Porque, assim, tem pessoas que não curtem a minha pessoa e querem, né, zoar a minha gameplay, galera. E assim, todos os pôquer, galera, já era. Não tem como mais bugar na mesa do pôquer a sessão. Você tem alguma dica? Isso está acontecendo com você? Deixa nos comentários o que você acha. A Rockstar vai trazer uma atualização amanhã, né? O pessoal, meus amigos aí do Xbox, disseram que amanhã é o lançamento do Xbox, né? Series X aí, o lançamento mundial aí. Eles acham que tem alguma relação. Talvez a Rockstar vai trazer alguma coisa aí para essa nova geração, né? Uma possível atualização? Será? Não sei. A gente só precisa esperar para saber. E lembrando hoje também, de madrugada aí, vai ter o lançamento do Valhalla, né? Assassin's Creed Valhalla. E eu espero estar ao vivo lá com vocês também hoje, a partir da meia-noite aí, tá? Deixa nos comentários, galera. Esse bug, né? Vamos colocar bug que a gente não sabe o que aconteceu. Está acontecendo com você? Pelo menos no Xbox, galera. Não tem mesa do pôquer, tá? Então, eu deixo esse assunto em aberto aí. Se estiver acontecendo com você, deixa nos comentários. Fechou, galera? Eu sou o Mike, se possível, spamma like. Valeu, falou e até a próxima. E aí Tchau.